Mercadante! Mercadante, governador! A gente vai crescer junto com você! Mercadante, governador! Mercadante! Mercadante! Nosso futuro governador de São Paulo, né? Nós estamos com ele! A gente sabe o que está fazendo, está no lugar certo, no time do Lula. Você será governador do estado de São Paulo! Entendeu? E é ele na cabeça, ele vai ganhar, entendeu? Torcer para que o Mercadante consiga no primeiro turno mudar as coisas, né? Não podemos continuar mais no marasmo que estamos. Nós precisamos do Mercadante lá! E vamos para a vitória! O povo de São Paulo é que precisa de um homem da tua integridade moral, ética, do teu caráter e da tua competência para governar o estado de São Paulo. Mercadante, governador! Agora é nossa vez de vencer! Vamos vencer! Vamos ganhar! Vamos mudar São Paulo e continuar o sonho de Lula para o Brasil! Muito obrigado, militância São Paulo e do Brasil! A esperança venceu o medo! O Mercadante, governador! A gente vai vencer! Junto com você!